Somos loucos por cachorro, loucos por essa fidelidade, essa amizade sincera, que divide tudo sem pedir nada, ou quase nada. Por isso, apresentamos o novo Pedigree, com uma deliciosa cobertura de molho de carne. É muito, muito mais sabor de carne em cada pedacinho. Pedigree, loucos pra fazer cachorros mais felizes. Pedigree, loucos pra fazer cachorro.